É bom entrar frappei Éh, ele vai te dar um múdia melhor Éh, ele tá com uma orgulha Seu negócio Vamos valer O que é o papão? Diga a ele dura Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aí dá-se ele Tur消Ex websites Eu acho Sim, ok Nossa demora Até, Paulo vai, Lко Seu negócio Oh, meu filho é chanjê! Você conhece? Meu filho é chanjê! Ele transformou! Ele é trai! Não, eu vou pra lá. Vem, vem! Eu vou pra lá! Eu vou pra lá! Eu vou pra lá! Vem, eu vou pra lá! O que é isso? Tudo isso? Eu não me lhe atende. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Dépê-te! Jesus! Pô, seu cacau! Manon, ele disse que tu ia aturir o coi! Tô aturando! Ei! Pas fú! Ei, ahレ he Você! Esse talon lá que você pode lá! Enfim! Todo eu já que isso ia aturir Corvemán, Middle. Não tem mais lá que você apressa, ele disse que dê um pouquinho, ela atrapa zit. Eu vou pra lá! Ei! Eu vou pra lá! Ele que tu me tortura, ele assitiu, u另外 Moto! Eu vou pra lá que você ia me atrapa, você? Eu vou pra lá que você ele, muito direito! Ele estáственно ouvindo essa coisa à ele Tim. o pessoal não tem, ela me dá pra nação se мер, eu tô aqui eeeeh! onde você vai? néhéh eeeh, eeeh eeeh, ouvir-toi eeeh vô para a vida? é só lá, dá, dá, dá tem lá eeeeh, olha, olha tá há lá, olha lá, olha Esse filho aqui. Ele sabe que eles precisam. É essa? Essa carta, ele fala... Ele fala, vamos ganhar a gente, Vamos não perder os taxis. Para dizer que ele não vai ser... Não, tu és a razão. Aqui, ela vem e encore amarrar com ele. Vamos lá. Vamos lá. Entra a coisa, manca. Te ficha, essa é o猛. Essas eu fosse. Você torna a se atrapa? Você está morrendo, você está morrendo. É e quem, não! Um dia, um dia, um dia, um dia.